Vaso seco O Senhor quer operar, mas é preciso o vaso dar lugar Desemboca logo o teu vaso, pra receber a unção A unção de Jeová, que ele vai aqui derramar Abre a boca e dá glória, o Senhor quer operar Abre a boca e dá glória, o Senhor quer batizar Abre a boca e dá glória, o Senhor quer renovar Renova, renova, o Senhor quer renovar Renova, renova, o Senhor quer renovar O Senhor está operando, aqui nesse lugar Vaso que estava seco, já começa a transportar Olha Deus usando o vaso, em profecias pra falar E quem não é batizado, só precisa dar lugar Glorifica, glorifica, sinta o fogo de Jeová Glorifica, glorifica, que ele está a derramar Glorifica, glorifica, sinta o fogo de Jeová Glorifica, glorifica, que Ele está a derramar A igreja primitiva era cheia da unção Porque recebeu promessa e guardou no coração Ficaram em Jerusalém, como o Senhor ordenou E cumprindo o dia de Pentecoste, fogo do céu derramou E batizou, e batizou cada vaso que ficou E recebeu, e recebeu revestimento do poder de Deus E batizou, e batizou cada vaso que ficou E recebeu, e recebeu revestimento do poder de Deus Quem está em Jerusalém, a Deus tem que adorar Tem que ficar em espírito e deixar Deus trabalhar Tem que usar sua fé, tendo para receber Lá no trono Deus se agrada e te enche de poder É só nele crer, é só nele crer Creia para receber É só nele crer, é só nele crer Vai te encher de poder É só nele crer, é só nele crer Creia para receber É só nele crer, é só nele crer Vai te encher de poder Ei, você aí está sozinho Ninguém olha pra você Ei, você aí está sozinho Mas Jesus estará te olhar Ele quer entrar em tua casa Quem te quer fazer morada E a tua vida muda Ele quer te levantar do chão Então segure a sua mão Deixa Ele te guiar Ele quer entrar em tua casa Quem te quer fazer morada E a tua vida muda Ele quer te levantar do chão Então segure a sua mão Deixa Ele te guiar Ei, você aí está sozinho Ele quer fazer transformação Ele quer te dar libertação Deixa Ele te tocar Ele quer quebrar todas as correntes Da escravidão E te levou pro mundo da perdição Ele quer te fazer mais que um vencedor Ele quer te tirar do mundo de horror E aqueles que não olhão E aqueles que não olhavam para ti Que Jesus é o dono do poder Que Jesus é mesmo dono O inimigo quer roubar a minha benção Mas Ele não vai conseguir Porque o Deus que eu sirvo é poderoso E operando Ele quem vai impedir O inimigo quer roubar a minha benção Mas Ele não vai conseguir Porque o Deus que eu sirvo é poderoso E operando Ele quem vai impedir O Deus que eu sirvo é o Deus da providência É cura cego, cura fundo Faz até mudo falar Levanta morto, manda sai do sepulcro Ninguém pode impedir o agir de Jeová Se a tua benção o Senhor já entregou E posto não tomou Porque estás a duvidar Esse demônio hoje vai cair por terra A tua vitória é certa Comece a glorificar O inimigo quer roubar a minha benção Mas Ele não vai conseguir Porque o Deus que eu sirvo é poderoso E operando Ele quem vai impedir O inimigo quer roubar a minha benção Mas Ele não vai conseguir Porque o Deus que eu sirvo é poderoso E operando Ele quem vai impedir O Deus que eu sirvo Ele é médico formado É juiz, advogado, tudo pode resolver Se é doença Ele coloca por terra A tua benção é completa Ele é Jeovagire Ó meu irmão, se é causa na justiça Ele é o advogado daquele que nele crê Não se preocupe, a tua benção é garantido O inimigo quer ver briga Pra benção você perder O inimigo quer roubar a minha benção Mas Ele não vai conseguir Porque o Deus que eu sirvo é poderoso E operando Ele quem vai impedir O inimigo quer roubar a minha benção Mas Ele não vai conseguir Porque o Deus que eu sirvo é poderoso E operando Ele quem vai impedir Se o inimigo diz a causa está perdida Não escute, não desista O Senhor vai resolver Se para o homem esta causa é impossível O Senhor te diz assim Faça impossível acontecer O inimigo quer roubar a tua benção Diz que tua fé é pouca pra benção Tu receber Não se preocupe, o agir é de Jeová Quando Ele quer operar Ele faz o crente crer O inimigo quer roubar a minha benção Mas Ele não vai conseguir Porque o Deus que eu sirvo é poderoso E operando Ele quem vai impedir O inimigo quer roubar a minha benção Mas Ele não vai conseguir Porque o Deus que eu sirvo é poderoso E operando Ele quem vai impedir Porque o Deus que eu sirvo é poderoso E operando Ele quem vai impedir Porque o Deus que eu sirvo é poderoso E operando Ele quem vai impedir E operando Ele quem vai impedir E operando Ele quem vai impedir Deus amado e exaltado Deus amado e exaltado Teu nome é santo É santo meu rei Teu nome é santo É santo, eu sei Julgará toda nação Com justiça e retidão Porque tu és santo Porque tu és santo Tu és santo, meu rei Porque tu és santo Tu és santo, eu sei No trono estás Contemplando os dias finais Tua palavra se cumpre na terra Os falsos profetas estão a enganar O amor de muitos esfriando Tem crente brincando Não quer te buscar Vergonhados vão ser Os que na igreja Não quiseram obedecer Fazendo sua própria vontade Pregando a verdade Sem ela viver Fazendo injustiça ao justo Pensando que oculto Deus não pode ver Deus amado e exaltado Deus amado e exaltado Teu nome é santo É santo, meu rei Teu nome é santo Tu és santo, eu sei Julgará toda nação Jeová com justiça e retidão Porque tu és santo És santo, meu rei Tu és santo, eu sei Em Mateus capítulo 7, versículo 21 diz Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas todo aquele que faz a vontade Do meu Pai que está nos céus Naquele dia se ouvirá Fiz maravilhas Fiz maravilhas em teu nome, Jeová Responderá o Senhor aos fingidos Apartai-vos, maldito Pra ti não há lugar Não viverstes a minha verdade Filho da iniquidade Não podes entrar Se ai vos pôs irmãos O Senhor virá como um ladrão Não tem hora nem data marcada Na Bíblia sagrada Não vais encontrar Só sinais que estão se cumprindo Que prova que Cristo Que prova que Cristo breve voltará Deus amado e exaltado Deus amado e exaltado Teu nome é santo É santo, meu rei Teu nome é santo Porque tu és santo Isso eu sei Julgará toda nação Jeová Com justiça e retidão Porque tu és santo És santo, meu rei Porque tu és santo Isso eu sei Porque tu és santo És santo, meu rei Porque tu és santo Disso eu sei Disso eu sei Disso eu sei Disso eu sei Deus da minha vida Deus da minha vida Fortaleza minha Fortaleza minha Deus que me faz caminhar Nas veredas Nas veredas De sua justiça Nas veredas De sua justiça Via-me mansamente As águas tranquilas Refrigera minha alma Um momento de aflição Socorro bem presente Num momento da angústia Tua presença Alegra o meu coração A tua presença Alegra o meu coração A tua presença Alegra o meu coração A tua presença Deus da minha vida Fortaleza minha Deus que me faz caminhar Deus que me faz caminhar Deus que me faz caminhar Nas veredas De sua justiça Nas veredas De sua justiça Preparam Preparam uma mesa Adiante de mim Na presença Na presença da feliz Que querem ver meu fim Pleteia minha causa E me faz descansar Cuida de mim Nada deixa faltar Cuida de mim Nada deixa faltar Cuida de mim Nada deixa faltar O salmo 23 O salmo 23 Diz assim O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Deus da minha vida Fortaleza minha Deus que me faz caminhar Nas veredas De sua justiça Nas veredas De sua justiça Preparam Preparam Uma mesa Adiante de mim Na presença da feliz Que querem ver meu fim Pleteia minha causa E me faz descansar Cuida de mim Nada deixa faltar Cuida de mim Nada deixa faltar Cuida de mim Nada deixa faltar Vou louvar Vou louvar Exaltar Ao Senhor Deus Jeová Eu vou louvar Exaltar Ao Senhor Deus Jeová Ao Senhor Deus Jeová Ao Senhor Deus Jeová Deus Deus Jeová Deus Jeová Muita gente pensa que certos não tem Estão enganados que ele virá Tudo nessa terra pode passar Mas suas palavras não passarão Pode mover pedra, pode uma secar Pode muita gente até duvidar Mas de nada que pensarem vai adiantar Porque meu Jesus muito em breve virá Vem, 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 vem Não espere mais Aceite a Jesus Pois amanhã pode ser tarde demais Vem, vem, vem Vem, não espere mais Aceite a Jesus Pois amanhã pode ser tarde demais Tudo que na Bíblia está escrito Nesse mundo já está se cumprindo Muitos terremotos, guerra e aflição Pai matando filho, irmão contra irmão Reino contra reino A fome e a violência Quanto ódio nos corações Se prepare, meu amigo Para não ficar Aceite a Jesus Pra no céu você morar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Não espere mais Não espere mais Aceite a Jesus Pois amanhã pode ser tarde demais Tarde demais Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Não espere mais Vem, vem, não espere mais Aceite a Jesus Pois amanhã pode ser tarde demais E você, irmão Que aceitou Jesus Fique caminhando Sempre nessa luz Trabalhe pra Cristo E você verá A recompensa Que Deus vai lhe dar Pregue a palavra De salvação Percebere sempre Na oração Ame ao seu próximo Ajude o seu irmão Servindo a Deus De todo o coração Vem, vem, vem Vem, vem, vem Não espere mais Não espere mais Aceite a Jesus Pois amanhã pode ser tarde demais Tarde demais Vem, vem, vem Venha Meu amigo Aceite a Jesus E saia do perigo 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 A CIDADE NO BRASIL Fala Jesus, fala Jeová, a Tua voz eu quero escutar Fala Jesus, fala Jeová, a Tua voz eu quero escutar A Tua voz me faz descansar, como é gostoso ouvir Teu falar Voz que consola o meu coração, em meio às lutas de grande aflição Voz que faz a tempestade acalmar, voz que ordena e faz o mal cessar Voz que o inferno faz estremecer, é a palavra cheia de poder Fala Jesus, fala Jeová, a Tua voz eu quero escutar Quando o Senhor quer comigo falar, nas madrugadas vem me despertar Fala comigo em oração, quando coloco o joelho no chão Sou teu pastor, nada te faltará, a quietar e saber que eu sou Jeová A Tua voz alegra o meu ser, é a fortaleza que me faz vencer Fala Jesus, fala Jeová, a Tua voz eu quero escutar Fala Jesus, fala Jeová, a Tua voz eu quero escutar Escute a voz do Senhor, meu irmão Está falando ao teu coração Calma meu filho, estou aqui Ouço tua voz quando estás a pedir O meu silêncio é o meu trabalhar Em breve vitória eu vou te dar Descansa meu filho, confia em mim Pois sou o teu Deus, você vai conseguir Fala Jesus, fala Jeová Fala Jesus, fala Jeová, a Tua voz eu quero escutar Fala, fala, fala Senhor Fala, fala com o teu amor Fala, 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 fala Senhor Fala, fala, fala com o teu amor 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 Na luta da vida Que estás a passar Muitas vezes em silêncio O clama Senhor Vem me ajudar Se acha sozinho Pensa que vai morrer O deserto da vida O deserto da vida O deserto da vida é tão grande Que as vezes só sabe gemer Lá do céu Que o meu Deus recebe A tua oração Ouça agora Ouça agora a voz do Senhor Falando ao teu coração Filho meu 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 Não temas, meu filho querido, estou com você. Receba aí a renovação, receba aí a minha unção, receba aí, sou teu Deus, vitória vou te dar. Receba aí o poder do céu, receba aí, porque eu sou fiel, receba aí, operando eu, quem te dirá? Quando pensas que estás fraco, estás forte então, porque eu sou o Senhor de fácil campeão. Queima os carros, corta a lança, porque eu sou Jeová, aquietaí-vos e sabei que estou a guerrear. Eu sou o Senhor, te faço o vencedor. Receba aí a renovação, receba aí a minha unção, receba aí, sou teu Deus, vitória vou te dar. Receba aí o poder do céu, receba aí, porque eu sou fiel, receba aí, operando eu, quem te dirá? Quando pensas que estás fraco, estás forte então, porque eu sou o Senhor de fácil campeão. Queima os carros, corta a lança, porque eu sou Jeová, aquietaí-vos e sabei que estou a guerrear. Eu sou o Senhor, te faço o vencedor. Eu sou o Senhor, te faço o vencedor. Muitas bênçãos, muitas bênçãos, muitas bênçãos pra você. Hoje aqui nessa igreja o fogo vai descer. Oh, glória a Deus, hoje o fogo vai descer. Aleluia! Aleluia! Muitas bênçãos, muitas bênçãos, muitas bênçãos pra você. Hoje aqui nessa igreja o fogo vai descer. Muitas bênçãos, muitas bênçãos, muitas bênçãos pra você. Hoje aqui nessa igreja o fogo vai descer. Hoje aqui nessa igreja o fogo vai descer. Crente que se achava fraco, vai ser cheio de poder Hoje tem avivamento, porque Deus vai operar Abre a boca e dá glória, hoje aqui só tem vitória Porque Deus vai entregar Muitas bênçãos, muitas bênçãos, muitas bênçãos pra você Hoje aqui nessa igreja, o fogo vai descer Muitas bênçãos, muitas bênçãos pra você Hoje aqui nessa igreja, o fogo vai descer Oh, aleluia! Recebe fogo de Deus, irmão! Se é alguma enfermidade que está a te afligir Hoje em nome de Jesus, ela vai ter que sair Aonde há poder de Deus, o mal não pode resistir O demônio cai por terra, a tua vitória é séria Hoje o fogo vai descer Hoje o fogo vai descer Hoje o fogo vai descer Vai descer sobre mim e sobre você Hoje o fogo vai descer Hoje o fogo vai descer Hoje o fogo vai descer Vai descer sobre mim Sobre você quero ouvir falar Em línguas estranhas quero sentir De Deus fogo aqui quero ouvir falar Em línguas estranhas quero sentir De Deus fogo aqui quero ouvir falar Em línguas estranhas quero sentir De Deus fogo aqui quero ouvir falar Em línguas estranhas quero sentir De Deus fogo aqui Pode clamar que você vai receber Pode pedir que você vai receber Pode buscar que você vai receber Você vai receber, você vai receber Pode clamar que você vai receber Pode pedir que você vai receber Pode buscar que você vai receber Você vai receber, você vai receber Pode clamar que você vai receber Pode pedir que você vai receber Pode buscar que você vai receber Você vai receber, você vai receber Quando tu clamas lá da glória Deus recebe O teu clamor toca o coração do mestre Quando tu clamas coração se aquebranta Deus não resiste lá do trono se levanta Quando tu clamas lá da glória Deus recebe O teu clamor toca o coração do mestre Quando tu clamas coração se aquebranta Deus não resiste lá do trono se levanta O clamor faz barreiras caírem O clamor faz inimigo fugir Quando tu clamas Deus começa a guerrear Não há quem possa impedir seu trabalhar Quando tu clamas algo vai acontecer Deus envia o anjo com a benção pra você Pode clamar que você vai receber Pode pedir que você vai receber Pode buscar que você vai receber Você vai receber, você vai receber Pode clamar que você vai receber Pode pedir que você vai receber Pode buscar que você vai receber Você vai receber, você vai receber Quando tu clamas lá do trono Deus escuta Envia bênção como fez com Daniel O inimigo pode tentar impedir Mas Deus envia o anjo só pra guerrear por ti Quando tu pede Estás a bater E logo em breve Vai se abrir pra você Uma grande porta e muitas bênçãos virar Ela se abre e ninguém pode fechar Quem abriu ela é o dono do poder Só ele tem a chave, ele é Jeová Jirê Pode clamar que você vai receber Pode pedir que você vai receber Pode buscar que você vai receber Você vai receber, você vai receber Pode clamar que você vai receber Pode pedir que você vai receber Pode buscar que você vai receber Você vai receber, você vai receber Pode clamar que você vai receber Pode pedir que você vai receber Pode buscar que você vai receber Você vai receber, você vai receber Você vê!